A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! Foi quase! Estou só a ser muito cuidadoso Não sejas Merda Tu... Queres umas dicas? Não estou Só aquecer Ok E que tal fazermos isto com os bons velhos tempos? Eu te extraio e tu metes-lhe a mão ao som Pode ser? É... Vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um prazer ver profissionais em ação. Muito bem. Vamos tentar outra vez. Ainda precisamos disto. Boa. Boa sorte. Vamos falando. Boa sorte. Mãos ao ar. Olá, Vítor. Olá, Neideen. É um prazer voltar a ver-te. Mas desta vez sou eu que aponto a arma. Bem, fico feliz por isso não ser uma arma a sério. Mal te reconheço sem a farda habitual. É. Sabes como é. De vez em quando um trabalho requer que eu me cuide melhor. Até tu estás elegante. Também não estás nada mal. Sinto-me um peixe fora d'água. É um alívio encontrar alguém que fale a mesma língua que eu. Mesmo que sejas americano. Terás de culpar os meus pais por isso. E há caminho do bar. Queres alguma coisa? Sim, whisky. Congelo. Volto já. Nate. Ouviste isto tudo? Sim, ouvi. Parece que uma senhora te quer pagar uma bida. Sim. A Neideen Ross vai-me pagar uma bida. Neideen Ross? Espera, ela não tem aquele exército de mercenários? Como era? Coastline? Shoreline. Sim. Isso. Não tiveste maltricação com eles? Isso há de ser pouco. Felizmente, parece-me que ela não guardou rancor. Eu já estou. Está bem. Ouve, estamos prontos, Sally. Tua, nada de sarilhos, ok? Vou tentar. Estás pronto? Sim. Vamos a isto. Venho de descobrir onde param os garçons e companhia. É melhor atrair um para fora da cozinha. Então, vamos procurar a cozinha. Meu, há aqui comida suficiente para alimentar uma pequena cidade. Será que fazem casamentos? Ah, sim. Oferecem um serviço completo. Casamentos, batizados e leilões de mercado negro. Porra! Pesam algum garçom aí dentro? Não, são mais gorilas armados. Mas que raio é isto? Este portão não estava na planta? Trancado, claro. Ok, vamos ver. Já te disse, está trancado. Confiar, mas verificar. E? Está trancado. Pois. Isso mesmo. Vejo condutas de ar ali em cima. Vejo condutas de ar ali em cima. Vinicípios do CONFUBRIMOS. Acabamos nós. A instalação elétrica é péssimo. Tu não trouxeste uma lança? Ok, também dá. Parece-me que é sempre uma boa ideia trazer um fumador. Se não for, preciso correr. Meu, estou a ficar um bocado bêbado com estes vapores todos. Ainda bem que é o sol e a conduzir. O acesso à conduta pode estar atrás dos barris. Isto são muitas colheitas muito raras. Sim, talvez o Alcazar se contente com um vinho bom. Algo me diz que isso não vai ter. Ok. Vamos lá. 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 Raios, sem saída. Ei, é preocupante, o Vitor está com a cabeça com a Neidin Klaus. Já ouvi histórias assustadoras sobre a equipa dela. Ah, não te preocupes com o Sully. O baleio dele safa-o de qualquer situação. Isso mesmo. Olha para as condutas. São a nossa saída. Sim, vamos procurar algo que nos ajude a subir. Na boa, eu trato disto as coisas de me ajudar. Estou a segurar um isqueiro. A segurar um isqueiro. Ok, vamos subir. Já está. A conduta é mais pequena do que parecia, hein? E bem mais puerente. Tchau, tchau. 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 E meriterebbe um calcio no culo, outro que... Essa gente pode fazer-nos amassar. E vamos. Porra, neina. All right. Ok. Justa? Shhh, 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 espretí! Ucciderei, o portiere de merda! Eh! Finalmente. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi roubati ai ricettatori. Certo. Ar fresco, cá vamos nós. Repara nisto. Vês o edifício com a antena de rádio? A antena de telemóvel? O quê? Tanto faz, é a sala da eletricidade. Sim, tens razão. Vamos ver como passamos por este portal. Sam, aqui em cima. Eu ajuto-te. Está bem? Ok. Ainda bem que não tiveste em forma. Toma! Sully, acabámos de sair da adega e vamos a caminho na sala da eletricidade. Como vês? Sully? Estás aí? Aqui deve ser difícil para apanhar sinal. Esperemos que ele esteja bem. Bingo. Encontrei a cozinha. E é claro, está trancada. Sam, olha, talvez possamos usar aquilo. Encontramos uma janela e saltamos para a cozinha. Ah, é uma boa ideia. Eu ajudo-te a subir e tu tratas da escada. Ok. Ok. Consegui? Sim. Cuidado, cuidado. Boa tarde. Mas o que você está fazendo? Tenho que ter uma coisa a ver, Sam. O que foi? Vai acordar de cuecas e com dor de cabeça. Já nos aconteceu o mesmo, certo? Certo. Bem, eu arranjei o meu. Arranjo-te eu. Ok. Vamos para a sala da eletricidade. Sam, estás bem? Ah, estas calças é que estão um bocado apertadas. Bem, é a moda de hoje em dia. Sério? Bem, arruma-se romano. Ah, porque estamos em Itália. Já percebi. Ok, eu vou voltar para cá. Sam, estás aí? Sam? Sully? Ah, Tim. Um là-show. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, merda! Não acredito que se safaram com essa. Oh, não nos safámos. Não, perdemos a nossa liberdade durante um mês. Mas então e o cavalo? Felizmente tínhamos muitas cenouras a bordo. Reconheceste alguém? Não. Pensei que sim, mas não. E quando é que vou finalmente conhecer esse teu parceiro? O Drake? Bem, é o meu ex-parceiro. Pois, há algum tempo que eu trabalho a solo, o Drake já era. Oh, era, tipo, morto? Oh, não. Reformou-se. A última vez que eu ouvi falar dele, tinha casado. Bem, então é como se estivesse morto, certo? Vitor Sullivan. Como é que tens passado? Rafe? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze. Incrível. Passam-se estes anos todos e nós continuamos a regatear artigos de gente morta. A sério? Não estás a gerir o negócio dos teus pais? O negócio agora é meu. E sim, é o meu trabalho diurno. Oh, e que grande trabalho diurno. Deves ter dinheiro para comprar tudo o que vai a leilão esta noite? Bem, claro. Mas que piada é que isso teria? Hoje em dia procuro apenas as... coisas boas. De grande valor. Alguma dica sobre o que devo escolher esta noite? Pois. Como se eu licitasse contra ele. Mas, aqui só para nós os dois. Eu reparei que eles mudaram a ordem. Acho que alguém está a tentar manipular este leilão. Hum. Não te esqueças de onde estamos. Esta gente não enriqueceu a jogar de acordo com as regras. É por isso que precisamos de alguém. A proteger-nos num lugar como este. Ah. Bem, custa-me dizer-te, mas... estás a trabalhar para um americano. Confio. Aqui nós somos sócios. Estou a ver. Ah, são um casal poderoso. Daqui a pouco vamos dar início à licitação do próximo. Simulitei um crucifixo de madeira com embutidos do património trote. Bem. Sei ver quando estou a mais. Tenha uma noite agradável. Espera um pouco, Sally. Como é que soubeste disto? Disto? Do que é que tu estás a falar, Rafe? Nadine, acho que o teu sócio já me deu demasiados... Já chega de tretas, velhote! Não sei como é que conseguiste entrar neste leilão. Mas se pensas em apostar na cruz do Avery, sei exatamente como é que vais sair daqui, dentro de um salto social. Grave! Bem, tu já percebeste. Foi um prazer ver-vos. O que é que está a falar? Nate? Ai, espartam, rapaz. Onde é que me deste? Ok. Sala de eletricidade. Eu consigo. Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Eu escolhi a sala de eletricidade? Eu escolhi a sala de eletricidade? A sala de eletricidade? Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Eu escolhi a sala de eletricidade? A sala de eletricidade? Raijo, par-te-o, rapaz. Onde é que tu andaste? Consegui. Com dificuldades, mas... Se vais desligar a corrente agora, seria uma boa altura. Ok, mas vou precisar de uns minutos até conseguires chegar ao quadro. Nós não temos uns minutos. O Rave está prestes a sair daqui com a tua cruz. Espera, o quê? O Rave? O Rave está cá? Sim, o Rave está cá e neste momento tem a licitação mais elevada. Supera a oferta dele. Como que? Eu não tenho esse tipo de massa. Sully, nós vamos roubá-la. Lembras-te? E se ele perceber que é bluff? Ah, mas não vai. Temos 90 mil euros. Existem mais ofertas? Pessoal, se não conseguirmos esta cruz, eu sou um homem morto. Pois. E se eu tiver a licitação mais alta, morremos todos. Sully, preciso mesmo que me dês mais tempo. Confia em mim. Vai, uma. Vão duas. Ah, que selixe. Panga, temos uma oferta de 100 mil euros. Grácia. Temos mais alguma oferta? Temos agora uma oferta de 110 mil euros. Perdido por 100, perdido por mil. Temos agora... Tem calma. Daqui a pouco estás fora daí. Espero bem que sim. Ok. Só tenho de partir a fechadura. Mas com o quê? A licitação vai nos 130 mil euros. Não. Temos agora 140 mil. Nada. A sua oferta, senhora, eleva a licitação para 150 mil euros. Deve haver alguma coisa. Olá! A licitação está agora em 160 mil euros. Ok. Dá-me um segundo. A oferta eleva a licitação para 170 mil. Boa! Estamos agora em 180 mil euros. A licitação atinge agora 180 mil euros. Estou junto do interruptor. Estão prontos? Como nunca. Vítor? Só um segundo. A oferta do cavalheiro, 210 mil euros. Vamos lá acabar com esta brincadeira. Obrigada. Temos agora uma oferta de 500 mil euros. O cavalheiro quer oferecer mais? Eu já estava a ficar preocupado, Vítor. Eu sei que seria preciso matar-te. Ok. Vamos estragar a noite deste cabrão. Ninguém dá mais. E vai uma. E vão duas. Confirma-se a venda por 500 mil euros. As senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. O gerador irá arrancar em breve. Desapareceu. Desapareceu. Deixam-se. Saiam da minha frente. Parem-no. Ei, parem esse tipo. O que é que estão a fazer? Estão a deixá-lo fugir. Será que não fala? Se pareixe. Está bem. Sam, diz-me que tens a cruz. Tenho só um Dimas aqui mesmo. Como queres dizer olá? Estamos metidos num grande ninho de vespas. O salão foi fechado. Há seguranças por todo o lado. Vítor, onde é que está o nosso carro de fuga? Venham ter a entrada de acesso. Sigam os holofotes. Eu trago o carro até a entrada. Vem? Merda! Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Se i rossi ti beccano vivo, ti infiscano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Burro! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Devi farlo sapere a tutti, cazzo! Tendi gli occhi aperti! Grazie! Grazie! Ok, se calhar deviams ter trazido armas. Un attimo! Ehi, ho visto qualcosa! Cos'è stato? Trovato qualcosa? Posso allarme? Posso irmi per incontrare una buca, si sa? Merda! Se riescono a svegnarsela, non ce la faranno! Li troveremo e li riempiremo di buchi! Ma sappiamo cosa fare! Resta concentrato! D'accordo! No! No! C'è più l'interno! C'è più l'interno! E' più l'oriento! C'è più l'interno! Te peggare! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Ninguém viu bem a minha cara, só tenho que manter a calma, sair daqui como se nada fosse. Tchau, tchau. Agora, se me dás licença. Não estou com disposição para jogos. Dá-me o crucifixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, dá-me um artefacto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe! E aí 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 Aspeta. O que é isso? O que é isso? Então, tudo bem? Para mim já chega de leilões, hein? Oh, é. Para mim também. Ok rapaz, dança de plano. Há demasiadas pessoas a tentar partir, a saída está uma confusão. Merda, qual é o plano B? Bom trabalho. É aí, então eles trouxeram mais amigos. Temos de sair daqui para fora. Tchau. 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 Estamos a ficar sem tempo. Cuenta rapaz. Vou chegar. Tchau. 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 Se não despachares, é melhor trazeres o carro fúnebre. Vamos lá! Vamos, caralho! Eu quero te filmar, Zid! Ei, tem que ir! Ei, tem que ir! Não! 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 Temos de ir! Fim! 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 Ok. Espero não ir para o inferno por isto Merda O quê? Está vazia O quê? Ah, este é o palhaço É o teu irmão Oh boa, caveira e ossos É um bom sinal Bem insignia do Avery O que é isto? O dia me conhece E no Paradiso Ainda hoje estarás comigo no paraíso No paraíso Foi o que Jesus disse a São Dimas na cruz, mas... Certo E estes números aqui, o que é que tu achas deles? Pode ser um código Ou um número de telefone Então São datas Hã? Olha 1659 Foi o ano em que o Avery nasceu? 1699 Deixa-me adivinhar O ano em que ele morreu Na maioria dos relatos sim, mas... Então temos... As datas de nascimento e da morte E o paraíso Ou seja, procuramos... A Campa do Avery Na Catedral de São Dimas Esperem lá O Rafe não andava a escolher esse sítio a uma data de tempo? Sim, a Catedral Vêm estes símbolos? Sim Costumam estar em túmulos escoceses antigos Ok? Agora vejam isto A disposição deste lugar é muito incomum Isto é a Catedral Mas o cemitério Fica do outro lado O Rafe anda a concentrar-se no sítio errado Exato Pesual Vamos à Escócia Ok, ok Esperem, esperem Vocês têm noção que o Rafe sabe que vão a caminho? Sim, tratamos disso quando lá chegarmos O que aquele psicopata quer é que vocês apareçam por lá Além do mais tem a Neidine e um exército inteiro para o apoiar É verdade, mas ele não tem isto O maior tesouro pirata de todos os tempos Está ao nosso alcance Pensava que isto era para salvar o Sam E é Mas vá lá, queremos os dois, ok? Precisamos do tesouro para salvarmos o Sam Como é que a Helena concordou com isto? Porra, rapaz Oh, não é assim tão simples Depois de tudo que já passaram juntos Ela não iria entender isto Não lhe estás a dar o devido valor Não posso correr esse risco Ei, Danilo, tem razão Não As coisas mudaram O Rafe está envolvido E... Eu posso tratar disto sozinho, a sério Lindo Bem, obrigado pelo contributo Dos dois Com licença Olá Sou eu, sim Queres dizer alguma coisa, meu caro? Olha, eu... Eu percebo que não foi fácil Tantos anos na prisão E lamento aquilo que te aconteceu Mas a culpa não é dele Eu nunca disse que era dele Demorou muito tempo para ele sair deste negócio Ouve eu apontar-lhe alguma arma? Ele escolheu isto, ok? Ele está destinado a esta vida Acreditas mesmo nisso? Porquê que vieste, Vítor? Porque alguém tem que estar cá a tomar conta dele Não, vejo-te dentro de umas semanas Sim Eu tenho Ok Também te amo Tchau Eu expliquei-lhe que o trabalho vai demorar um pouco mais do que o previsto O que é verdade Não é? Então, o que é que dizes? Olá, o seme ainda precisa de nós Bem Constou-me que O tempo é particularmente Bom na Escócia nesta altura do ano Bem O Rafe veio mesmo com a força toda Mas estão concentrados na Catedral e isso é bom Porque assim vamos ter o cemitério todo só para nós Sully Diz Olha, nós vamos avançar Ok, rapaz Boa caçada Certeza que não queres vir? Eu não A não ser que arranjes um elevador eu fico por aqui Ok, já nos vemos Ei, Nate Diz Vê se... Ah, vê se voltas com algo valioso, ok? O plano é esse? Bem Vamos lá prestar homenagem ao Capitão Avery E aí Uma catedral escocesa Lugar estranho para enterrar um tesouro, não? Nem por isso Na altura em que o Avery rumou para cá O lugar já estava abandonado Sim, pois é Juntando a recompensa...